Que que é isso pra fazer um sacrilégio desse? Que que é isso, mano? Isso aí é um desperdício, é um desperdício, pelo amor de Deus. Desperdício de olhos azuis, Chico. Exatamente, ó. Enquanto a gente vê aí, o Serol ficou com uma cara de gol contra. Ah, é uma bacharia.